Música Bom, e o Clipe Gospel aqui direto da Marcha pra Jesus A gente começa esse Clipe Gospel com o Soraya Moraes Que vai falar tudo sobre o lançamento Ela acabou de fazer uma apresentação lindíssima Aqui na Marcha pra Jesus Tudo bem, Su? Tudo maravilhoso É impossível não estar bem num evento maravilhoso como esse Onde você sente a presença de Deus Você vê a presença de Deus na vida das pessoas Esse tapete humano adorando ao Senhor Isso é incrível, é incrível É demais, né? Su, me fala, você participou desde a primeira marcha, né? Desde a primeira marcha Só a marcha que teve no Parque do Ibirapuera da Chuva Eu não cantei Porque na época eu ainda não tinha entrado no Prezi, né? Mas na primeira marcha eu participei com o Metanoia Olha, toda de preto, super malucona E foi maravilhoso A gente cantou no trio também Tocamos no trio Eu marchei no trio por muito tempo, né? Por muitos anos Só esses últimos dois anos que não deu Que a gente participando de várias marchas, viajando e tal Então ficou difícil Por exemplo, hoje eu cheguei de um lugar e já vim direto pra cá Mas, gente, é maravilhoso Eu acho que nenhum show, nenhuma apresentação Nada pode se comparar A emoção de você subir nesse palco Que na verdade é um altar de adoração a Deus Falta fôlego, a voz embarga É realmente algo tremendo Eu estava ali em cima me segurando a emoção E também eu tenho o tempo todo Que há muita gente pra tocar Mas se deixar, você ajoelha ali E você fica lá Adorando A noite inteira Porque é maravilhoso Amém Sou pessoal de casa Você falou que está com um novo CD Pois é Numa proposta super moderna Que você sempre quis fazer Vamos falar um pouquinho desse novo trabalho? Olha, é um presentão de Deus pra esse ano, né? Eu acho que você vai ser muito abençoado com esse trabalho Tem um louvor que é algo até interessante Este louvor nasceu antes do Jeová Rafa Todos sabem que o Jeová Rafa nasceu De uma cura interior Devido à morte da minha mãe Então o Senhor me curou da depressão e tal Mas na época que ela estava doente no hospital O Senhor tinha me dado um louvor Que fala dos nomes de Jesus, né? Posso cantar uma pedaça? Claro, deve Sei que teu nome é Jeová Girei E tudo que eu necessitar O Senhor proverá Como azeite da viúva Sou beijou Nada vai me faltar Sei que teu nome é Jeová Rafa E por aí vai, né? E não tinha coro Não tinha coro Aí ficou guardado lá Eu tenho a data até de 97 essa música Não tinha coro Aí quando o Bispo Jorge veio com essa proposta De a gente fazer esse CD Pra esse ano Eu fui lá e falei Não, eu tenho que terminar essa música, né? E o Senhor me deu coro Então é uma música que eu tenho certeza Que vai trazer cura pra tua vida Tem outras super modernas Assim, lindíssimas mesmo Um ritmo super legal É o Udi que tá produzindo Junto com o Marcão Que legal Então, assim Tá muito lindo o CD Olha, eu não posso falar muito, né? Com certeza que pode Mas, olha, você pergunta pra mãe Qual filha mais bonita É complicado, né? Complicado Todos são bonitos, né? Mas o caçula sempre é o mais assim Tem um carinho sem rar É verdade Então, a gente tá Eu tô ansiosa Pra que o CD saia logo Fica ligadinho aí na programação E você vai poder conferir Essa bênção aí fresquinha Que tá chegando aí pra tua casa Tá certo E a gente tá conferindo já aí Em todo o Brasil O DVD, né? Ficou muito bonito, né? Foi um trabalho Com orquestra, com coral Quantas pessoas estavam envolvidas Ali na organização do DVD? Olha, só o coral 120 A minha banda tinha uns 17 Mas os câmeras De toda a rede gospel Que participou Eu sei lá Acho que se eu chutar Umas 250 pessoas Eu não vou É por baixo Fora a recepção Os diáconos E assim Foi muito lindo O pessoal chegava no estacionamento E tinha gente pra acompanhar Os pastores Até os lugares reservados Foi algo tremendo Mas, além de tudo isso O principal foi a presença de Deus Foi muito Dá pra gente sentir no DVD Assistindo em casa Assim, quando você, né? Outro dia eu acabei Cheguei em casa Já tinha feito tudo E eu coloquei pra assistir, né? Que até eu não tinha visto Sabe aquela coisa Que a gente sente Quando a gente assiste Um Renascer Preto Todos os louvores Mas, assim, especial Você sente Aquela presença Vai invadindo Foi invadindo meu quarto Quando eu vi Eu tava chorando Glória a Deus É verdade Eu falei Mas eu te abençoe Eu falei Que Deus abençoe a Soraya Pra ela continuar sendo Esse instrumento Em nome de Jesus Porque sem a presença de Deus Nós não somos nada E todo o sucesso E tudo o que foi bem sucedido Nesse DVD Nós devemos Único e exclusivamente A presença de Deus É lógico que a gente se dedicou Pra fazer um trabalho bonito Fazer arranjos bons Você vê o cenário Tá maravilhoso Muito legal E o povo Quando eu vi aquele povo Eu falei Senhor, obrigado Eu esperava, assim, umas duas mil pessoas E de repente A gente tinha quase dez mil ali Uma multidão E foi, assim, maravilhoso Fora as conversões tiveram O Bispo Jorge trouxe uma palavra De salvação naquela noite E mais de cinquenta pessoas Aceitaram Jesus Até motorista de caravana Meu Deus Que foi lá De gaiato Foi lá pra levar o povo E acabou recebendo Jesus E sendo, né Realmente abençoado ali Então, você que não conferiu ainda DVD A presença de Deus Corre A gente Tá nos supermercados extras Em todos os pontos de gospel Das igrejas renascerem em Cristo E você também pode adquirir No 037-789-3203 Que é o telefone da Gospel Records Agora, sabe que música Que eu tava ouvindo? Não vou parar Eu sou suspeita pra falar Dessa música Porque, olha Por mais que a gente conheça A palavra e tudo Às vezes vem adversidades Que dão vontade de falar Não, eu vou dar um tempo Jesus vai ser o mesmo Eu vou dar um tempinho Que eu vou ficar quietinho aqui Desacelerar um pouco Desacelerar É, tirar o pé do acelerador E tal, não sei o que Mas, sabe Eu me baseei naquela palavra de Paulo Que ele fala Você pode estar atribulado Mas você não tá abandonado Você pode estar abatido Mas você nunca vai ser destruído E quando eu ouvi Estilovora da Yolanda Adams E quando eu ouvi inglês Isso, eu falei Não, senhora Essa música Eu tenho que interpretar ela E é uma música difícil também Eu tive que estudar muito Tirar cada escala Cada notinha É impossível fazer igual a ela Que é uma diva Ah, sou Mas eles têm holandadas Nós temos Soraya Moraes Não, mas é suspeita Então, mas é uma mensagem poderosa Quem tá ali, sou? Olá, minha filhosa Raíssa Raíssa Raíssa, vem aqui Ela tá participando Nesse próximo novo trabalho? Ela tá participando Tudo bem, Raíssa? Tudo E que música que você tá cantando Nesse novo CD? Ah, eu te busco Eu te busco? Que bonito Raíssa Raíssa é um barato, né? Quando a gente fez a tradução do Milagre Ela tinha, sei lá, cinco anos Mãe, eu posso fazer a parte da Whitney Houston? Do final Modesta, né? Modesta, né? Aí a gente foi, traduziu Fez um jeitinho que a voz dela alcançava E desce E foi uma bênção Então, este louvor Não vou parar Que a gente tava comentando agora É uma mensagem de Deus pra tua vida Você que tá desanimado em casa No ministério Ou até no seu casamento Na sua família Ou até na vida profissional Não pare Porque Deus, ele tem sempre mais pra nos dar Sempre, sempre, sempre mais O celeiro de Deus é sempre lotado Quando você pensa que você já recebeu tudo Deus tem mais pra te dar Então você pode conferir E olha, o DVD a gente já tá acho que na terceira tiragem Pra honra e glória do Senhor Jesus E assim, é um comentário geral Não é só meu como apresentador E como suspeito um pouquinho É Um pouquinho só Mas é um comentário geral mesmo Foi aquele impacto que causa quando chega assim O pessoal comentou demais também Do DVD do Michael Smith Porque um DVD Até a produção nem tava tão aquelas coisas É, mas a unção Que tem aquele DVD Eu me inspirei muito, viu Que é Marcos Witt Sabe, eu acho que a gente tem mesmo hoje Que buscar adorar o Senhor A gente tem que mostrar mesmo Que é muito legal fazer show É importante Mas mesmo fazendo show A gente tem que fazer com que as pessoas sintam a unção A presença de Deus Porque esse é o nosso diferencial Né? A música, o ritmo é igual Em todos os lugares Mas o diferencial que nós temos É a unção E o mundo tem que ver isso nas nossas vidas Tem que reconhecer Bom, e é o que a gente sente Quando a gente vê a Soraya Moraes entrando no palco Que ela busca estar refletida na música Na maneira que ela canta Deixa um beijão lá pro pessoal de casa Um beijão pra você aí Ligadíssimo no Clipe Gosto O melhor programa de clipe do Brasil Ligadíssimo no Clipe do Brasil